Falando com algumas donas de casa, parece que elas não estão muito animadas em comprar ovos de chocolate. Comprou algum ovo de páscoa esse ano? Ainda não. Por que não? Falta de tempo, correria da vida, mas eu vou comprar logo, logo. Tem que ver se vai sobrar dinheiro, porque a coisa tá feia, a inflação tá alta, não tô vendo nada barato. Quem ainda não comprou um ovo de chocolate até se contenta com o substituto. Uma caixa de bombom, um bis. E é uma troca que até faz um certo sentido. Esse ovo de chocolate de 735 gramas custa R$ 64,90. Pela mesma quantia, é possível comprar com sobras 8 caixas de chocolate, ou 2,3 kg do produto. Já esse outro ovo custa R$ 52,90, o de 530 gramas. Sai mais barato levar 13 caixas do mesmo bombom. Apesar da diferença gritante, esse planejador de finanças pessoais lembra que apesar de ser tudo chocolate, são produtos diferentes. Que a matéria-prima é a mesma, é chocolate. Mas a diferença é que o ovo de páscoa, você tá comprando um evento. É natural o consumidor olhar para o produto em si, o chocolate, e querer que seja o mesmo preço. É natural que não vai ser em função de todos os custos, em corridos, mão de obra, que tudo isso é diferente e impacta no preço. Nessa rede de supermercados, a expectativa é aumentar em 16% a venda de ovos de chocolate e em 40% a venda de barras e bombons. Para essa renta final, o varejo tem investido em promoções e condições de pagamento. A perspectiva de variedade, desses itens que são os primeiros que acabam, tem muita novidade para as crianças, então tá bem convidativo. Mas existem formas de economizar sem abrir mão dos ovos de chocolate. A principal delas é pesquisar. Um levantamento feito pelo Procon em nove estabelecimentos da capital, mostrou que exatamente o mesmo produto pode custar R$ 32 ou R$ 59, uma diferença de 82%. Todo produto que há uma concentração de demanda, de procura, ele vai ter uma alta de preço. Isso é natural, uma regra do mercado. Outra dica é evitar fazer dívidas e comprar só o que for realmente necessário. Essa crise que a gente tá passando no Brasil, tá ficando cada vez mais difícil, né?